Oi gente, então eu tô gravando esse vídeo hoje Pra falar das diferenças que já são perceptíveis Muitas vezes pelos outros no meu rosto Mas antes disso, pra você que não me conhece Meu nome é Chissa Alves Esse aqui é o meu canal Aqui eu trato das minhas experiências com a cirurgia de expansão de maxila E as minhas experiências também com a cirurgia ortognática Então se você não é inscrito, se inscreve aqui Curte esse vídeo, tá bom? Então, muitas pessoas dizem que já percebem diferença no meu rosto Aliás, muitas não Todo mundo que me encontra ou que vê fotos Dizem que mudou bastante Eu sou meio lenta nesse quesito de perceber mudanças Foi assim também na expansão de maxila Eu demorei muito pra entender que o meu rosto estava diferente E agora na ortognática eu tô passando pela mesma experiência Lógico que, talvez com uma maturidade emocional Já que eu fiz terapia com psicólogo por um tempo Então, eu ainda não percebo muita diferença Mas eu acho que eu tô preparada quando eu começar a perceber No primeiro dia de cirurgia, logo quando eu saí do centro cirúrgico Eu fiquei na UTI, em observação E aí eu tava sem acesso ao meu celular A minha cirurgiã veio ver como é que eu tava E me perguntou se já tinha visto o meu rosto Acho que na expectativa de eu já perceber naquele momento Que meu rosto tava diferente Aí ela me perguntou se já tinha visto Eu falei que não Aí ela pegou o celular dela e me mostrou Botou a câmera frontal pra eu ver E eu só percebi que eu tava muito inchada Quer dizer, que eu tava pouco inchada Mas no primeiro dia de pós, quando eu desci pro ambulatório Aliás, quando eu subi pro ambulatório Porque eu sento cirúrgico lá embaixo, eu voltei também Aí eu peguei o meu celular E a primeira coisa que eu percebi Foi que o meu nariz tinha mudado Mas isso já era super previsível, né? Como tem um vídeo falando das mudanças do nariz Não sei se vocês lembram Eu não sei editar pra colocar uma foto De um lado ou de outro Mostrando como era antigamente Mas eu vou tentar Meu nariz Tinha um dorso super saliente aqui E essa faixa, ele era meio pra baixo Então, ele deu uma leve empinadinha E o dorso suavizou um pouco Eu ainda tenho um pouco de dorso, né? Tenho ainda um ossinho aqui no dorso Mas suavizou bastante Hoje não é como era antes Então foi a primeira coisa que eu senti diferença Foi a primeira coisa que eu vi Que realmente tinha mudado O orientador da minha cirurgiã Toda vez que eu vou fazer a revisão Ele fica brincando Porque ele disse que agora eu tenho um queixo Eu sei que eu tenho um queixo Mas às vezes eu me olho no espelho E eu acho que o meu rosto Ficou muito comprido Mas eu não consigo, gente Perceber a diferença Ai, tem hora que eu consigo ver Tem hora que eu não consigo É muito estranho Mas eu às vezes gosto Às vezes não gosto Estou me adaptando ainda E eu creio que eu vou notar Mesmo depois que o inchaço Sumi totalmente Ai Pois é O vídeo de hoje foi esse Queria mostrar pra vocês O meu nariz Como está agora Que foi a primeira mudança perceptível Na minha opinião E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus Não se esqueçam de comentar Se quiserem Curtam Eu vou deixar aqui Na descrição O link do meu Instagram Se vocês têm total liberdade De me seguir De me mandar um direct Tá bom? Comentem aqui embaixo Se quiserem É isso Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau